Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, ele tem especial afinidade pela água. Sim, ele tem especial afinidade pela água. Então, o H+, do ácido clorídrico, ele funde-se à água. E ao fundir-se com a água, ele vai formar esse cátion aqui, chama ele de cátion, nós vamos chamá-lo de hidrônio, que também pode ser chamado de hidrosônio, tá? Mas o nome mais comum que a gente chama é de hidrônio mesmo, que é o nome relativo ao IUPAC. Então, o que é o hidrônio, Zé? Esse hidrônio, ele é o responsável pelo caráter, que a gente chama de caráter ácido, tá certo? No íon. Então, água com H+, então você vai somar H2 com H, da H3O+, do maisinho aqui, ó, referente ao H+. Então, olha só que legal. Aí formou esse íon aqui, hidrônio, e liberou o cloreto. Liberou o cloreto. Então, na verdade, pessoal, quando a gente vai retratar esse íon hidrônio, normalmente nós retratamos só pela letra H+, mas, na verdade, é esse íon aqui que é formado, que é o H3O+, tá? Então, segundo Arrhenius, segundo a sua teoria da solução aquosa, toda vez que você mistura um ácido com água, esse ácido, ele vai liberar esse íon hidrônio, e vai liberar o ânion, tá? Que estava ligado ao H+, que estava ligado ao ácido, certo? Então, você vai ter aqui uma reação entre a molécula do eletrólito e a molécula da água. Então, esse conceito é aquele conceito que vocês já conhecem, aquele conceito mais fácil de ácido, tá? Esse aqui já não perfaz diretamente a teoria moderna, que é o conceito básico. E a base é aquela substância que, quando você coloca na presença de água, ela libera um cátion e libera os íons hidroxidrila, ou também conhecidos como hidroxilos. Vamos lembrar aqui lá do ano passado, nós estudamos ácidos, bases, sais, tá? E os óxidos, o ano passado. Então, vamos lembrar? Então, se você pegar, por exemplo, aqui uma base, você tem um cátion seguido do ânion aqui, que é o oxidrila ou hidroxila, você tem o NaOH. Aí, o que está acontecendo, Zé? Ó, na presença de água, ele vai liberar íons, tá? Positivos, que são cátions, Na+, e vai liberar, então, o íon hidroxilo. Esse processo de dissociação aqui, que é estabelecido entre ligações aqui, né? Que nós temos aqui uma ligação, uma ligação forte, inclusive, é a dissociação iônica, porque você teve a quebra da ligação eletrovalente aqui para que ocorresse, ou da ligação iônica, para que ocorresse, então, esse tipo de dissociação. Mesma coisa, se eu tenho aqui, isso aqui é a amônia, tá? Amônia. Não esqueçam disso. Amônia. Na presença de água, o que vai acontecer, Zé? Ó, um Hzinho aqui, ó, um Hzinho da água vem para amônia. Aí, você vai ter a formação do cátion amônio, que é o NH4 mais 1. Recebeu um Hzinho da água. Aí, você recebeu um Hzinho da água, aqui ficou só uma hidroxila, né, Zé? Isso, ficou só um OH. OH o quê? OH menos. Então, aí você vai ter aqui a formação do amônio mais a hidroxila. Também processo de ionização, tá? E aí, ele vai colocar para você um conceito bastante peculiar aqui na química, que dissociação iônica nada mais é do que a separação de íons, né, de um retículo cristalino, que compõe, por exemplo, uma ligação iônica pela ação, normalmente, ou da água, ou também por aquecimento. Então, na presença de água, ou por aquecimento também, você consegue essa dissociação iônica. Pois bem, essas duas teorias aqui são teorias que vocês já conheciam, tá? Então, ah, Zé, se eu tenho H mais, mais Cl menos, aí eu formo o HCl, tá? Na verdade, esse H mais, ele é um reflexo da fusão do H mais com a água. Na verdade, eu tenho aqui o íon hidrônio, ou hidrosônio. Base, Zé, eu já sabia que quando eu tenho a base no meio aquoso, na presença de água, eu vou liberar aqui, tá, o cátion e vou liberar aqui a hidroxilo. Bom, isso eu já sabia. Agora, isso aqui vocês ainda não sabiam, porque isso aqui nós ainda não estudamos, tá? Então, nós vamos, então, peço que você anote tudo bonitinho, para facilitar aí. E, dessa vez, eu fiz aqui, porque fica difícil, né? Pode pegar outro, pode pegar esse aqui mesmo, para trás. Ó, dessa vez aqui eu fiz como se fosse na mão, porque não dá para eu fazer aqui no Word, né, esses desenhinhos assim, blá, 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 etc. Aí fica meio complicado. Então, quais são as teorias modernas que nós temos para aças e bases? Nós vamos ver Luiz Marcos, né? Não. Luiz com Z. Põe perto do meu rosto aqui que ele reconhece. Olha só, aí você vai ter aqui, ó, Luiz Marcos, aí você vai ter a primeira teoria aqui, ó, que é a teoria que a gente chama de Brossett-Lowry. O que é que eles disseram? Bom, pegando esse conceito aí do hidrogênio, olha só o hidrogênio. O hidrogênio, você sabe que ele tem um único elétron, tá, na camada eletrônica. Tá, digitei. Então, se ele tem um único elétron na camada eletrônica, então olha só o que vai acontecer com o hidrogênio. Bom, ele tem um único elétron. Então, qual que é uma das características do hidrogênio? Ele tem duas características plausíveis e possíveis. O hidrogênio, ele pode ganhar mais um aqui, né, ficar com dois, como se fosse o hélio. Se ele ficar com dois, ele fica semelhante a um gás nobre. Ou, aí ele ficaria, se ele ganhasse um, ele ficaria menos um. Aí ele forma um ânion, que nós chamamos de hidreto. Então, é a famosa ambiguidade do hidrogênio. Ele pode formar o H menos, ou ele pode formar também o H mais, tá? Então, dá uma olhadinha. Zé, então, se ele formar um ânion, é o hidreto? É, só que o hidreto é igual ao cloreto. Ele sempre aparece na parte final, tá? Ah, se ele aparece na parte final, né? Ah, como é que vai ser, Zé? Bom, se ele aparece na parte final, por exemplo, eu tenho CaH2. É o hidreto de cálcio. Aí eu sei que é um hidreto. Quando ele aparece no início, significa que ele é H mais e não H menos, tá? Então, aqui, H mais, ele representa, então, um ácido. Então, a gente vai ver se sempre, agora, ele representa um ácido, um ácido de Arrhenes. Agora, será que em Browse de Lowry ele sempre vai representar um ácido? Então, para o ácido, o que nos interessa, então, é essa ambiguidade. Aí ele se torna, ele é total flex, entende? Ele é bicombustível. Tem hora que ele fica negativo, tem hora que ele fica positivo. Então, para ele ficar positivo, é o contrário de ele se tornar um ânion. Ele tem que se tornar semelhante a um cátion. Para ele se tornar semelhante a um cátion, ele tem que perder esse único elétron que ele tem na última camada. Se ele perder esse único elétron que ele tem na última camada, ele fica com zero, Zé. Ah, então ele fica com elétron a menos. Era o único que ele tinha. Se ele fica com elétron a menos, ele fica com um próton a mais. Se ele fica com um próton a mais, então ele vai ficar com H mais 1. Ele tem um próton em relação ao elétron que ele perdeu. E o que nos interessa aqui não é o hidreto. É o H mais que representa o próton. Até porque essa teoria de Browse de Lowry, nós vamos chamá-la de teoria protônica. Teoria protônica. Beleza. Teoria protônica. Já guardei, Zé. Protônica. Teoria dos prótons. Então, o que que Browse de Lowry, eles disseram com relação a essa teoria protônica? Eles disseram... Eu coloquei bem resumidinho, assim. Nossa, Zé, agora deu até saudade daquelas aulas presenciais nossas, né? Ah, com quadros, Zé. Novamente eu vi a sua letra, né? É. Pois é. Vida que segue, né? Sabe-se lá quando que aquele período vai voltar. Mas um dia volta. Um dia volta. Um dia estaremos lá juntos novamente. Olha só. O que que é ácido segundo a teoria protônica? Ele dá um conceito muito simples que eu vou te explicar aqui agora. Você presta atenção que isso aqui é fácil de você guardar. Agora, ácido é todo composto que doa prótons H+. Por isso que nós chamamos de teoria protônica. Nossa, doa. Ele tem a prerrogativa de doar prótons H+. Isso. Simples assim. Coloquei, tentei colocar da forma mais simples, mais plausível e mais objetiva possível. Então, ácido é todo composto que doa H+. E base? Segundo o conceito da teoria protônica, base, em contrapartida, é todo composto que recebe H+. Nossa, Zé. Mas aí é facinho pra eu guardar. É fácil mesmo, meu cara. Eu tô aqui pra tentar facilitar a sua vida. Então, vamos guardar. Ácido é todo composto que doa H+. Base é todo composto que recebe H+. Zé, dá um exemplo pra gente, pra gente sentir firmeza na coisa e tal, pra ver como é que é o esquema. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. O que é ácido? Sempre, aquele conceito que nós apresentamos no início de Arrhenius, tudo que é ácido de Arrhenius, vai ser ácido, Zé, na teoria protônica? Não vai. Não vai ser ácido. Inclusive, você vai ter algumas circunstâncias aqui que vai ser bastante interessante. A gente vai fazer exercício também, se possível ainda nessa aula, e você vai ver aqui algumas circunstâncias interessantes. Por exemplo, o que que tá acontecendo aqui, ó? Imagina que eu estou agora analisando sobre o prisma da teoria protônica. E na teoria protônica, a grande solução é o seguinte. Eu não posso classificar como ácido somente elementos, como a Arrhenius estabeleceu, que eram elementos que se dissolviam em água. Os ácidos também, eles podem se dissolver em outros solventes. Essa é a discussão básica. Então, os ácidos, eles podem se dissolver em outros solventes, sem o menor problema e sem o menor constrangimento. Então, vamos dar uma olhadinha aqui? Olha o que eu coloquei pra ficar fácil pra você enxergar. Peguei o mesmo exemplo, a princípio, de Arrhenius. Peguei aqui o HCl, o ácido muriático ou o ácido clorídrico. Coloquei diante da água. Tá vendo aqui? Aqui eu tenho o HCl e aqui eu tenho a água. Bom, o que que tá acontecendo com a água? Hum, a água, ela está recebendo próton. E esse HCl aqui, ó, ele está doando próton pra água. Hum, Zé. Então, ó, se o HCl, ele doa próton, ele é um ácido. Ok? Então, ele está doando próton. Então, a gente vai chamar ele de ácido. Se a água, ela está recebendo próton, se ela recebe próton ou recebe íons H+, então, ela é uma base. Na teoria moderna, tá? Protônica de Brownstead-Lowry, você tem, então, aqui, ó, o composto que doa, que é o HCl, e o composto que recebe, que é a água. Então, nesse caso aqui, ó, a água funciona como uma base. Hum, então, nessa reação aqui, Zé, o que que acontece? Se eu tirar o H daqui doa pra base, que é a água, vai ficar H3O+, é, H3O+, Zé. Beleza. Se o H, ele deslocou-se, é, do HCl e veio pra água, aqui sobrou só quem? Sobrou só o Cl-, Zé. Ah, sobrou só o Cl-, tá? Agora, presta atenção no que eu vou te dizer aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Você tá vendo que essa reação aqui, ó, é uma reação que ela pode acontecer nos dois sentidos, tá? Então, é uma reação que nós chamamos de reversível, que é o princípio que nós chamamos de reversibilidade das reações químicas, certo? Então, ela pode acontecer tanto pra direita quanto pra esquerda. O que é que significa isso, Zé? Significa que ela pode, nesse sentido, ser reagente e ser produto, e nesse sentido oposto, ela pode ser a mesma coisa. Aqui ela pode ser produto, aliás, aqui ela pode ser reagente, e aqui ela pode ser produto também, tá? Ela pode atuar das duas formas. Ah, então, deixa eu entender, então. Se eu analisar agora essa reação no sentido oposto, Zé, O que é que eu estou vendo aqui, ó? Olha que fácil. No sentido oposto, aqui, ó, o que que tá acontecendo? O H3O+, que é o hidrônico, tá? Que é o íon hidrônico, tá vendo que ele doa, ó, ele doa um H+, para o HCl, para eu formar essa reação oposta. quando o H3O+, ele perde um H+, ele doa um H+, se ele doa, ele é um aço. E se o Cl, ele está recebendo esse H+, doado, se ele está recebendo esse H+, doado, ele é o que, Zé? Uma base. Ele recebe H+, na teoria protônica, ele é uma base. Nossa, Zé, que fácil. É, ele é uma base, tá? Então, essa base, ao receber, tá, esse H+, vai formar o que aqui? O HCl. Esse ácido aqui, ó, ao perder o H+, vai formar quem? A água. Portanto, aqui nós temos duas definições extremamente importantes com relação a essa teoria moderna. Ó, todo ácido, todo ácido, ele forma, na verdade, aqui, ó, uma base que a gente vai chamar base conjugada. Por que que é conjugada? Porque ela depende do ácido para ela ser formada, tá? E, normalmente, quando você tem um ácido forte, como é o ácido muriático, você pode e deve ter, na maioria das vezes, a formação de uma base conjugada mais fraca, que é o cloreto aqui. Base, cloreto, no conceito de Browstett e Lowry. Se fosse o conceito de Arrhenius, nós teríamos aqui, simplesmente, um ânion, um íon de carga negativa. Mas, para eles, era uma base conjugada. E, da mesma forma, toda base, tá, ela tem a característica de formar um ácido conjugado. Ah, por quê? Porque, porque, esse ácido conjugado por ela formada, quando ele doar prótons, quando ele perder um próton, ele volta a ser uma base. Então, você tem uma interação direta entre, que você vai ter que guardar, o ácido com a base conjugada. Então, todo ácido, segundo a teoria protônica, forma uma base conjugada e toda base forma um ácido conjugado. Nossa, Zé, mas isso é fácil. Claro que é fácil. É medíocre, até. Exatamente. Extremamente medíocre. Agora, dá uma olhadinha pra cá. Olha como é que muda aqui, ó. É interessante que essa teoria protônica, ela muda em função dos compostos que estão diante de si, tá, dos tipos de compostos que vocês estão trabalhando. Ah, então ela vai mudar em função dos compostos. É, então isso quer dizer que nem sempre a água vai ser uma base. Hum, então veja só, uma diferença. Quando eu estou trabalhando com Arrhenius, eu bati o olho no composto, vi lá, NaOH, terminou em OH, eu sei que é uma base. Não tem como ser um ácido. Certo? Eu bati um olho lá no composto de Arrhenius, H3PO4. Começou com H, eu sei que é um ácido de Arrhenius. Agora, eu posso afirmar que sempre vai ser assim no caso da teoria protônica? Não. Aí já é um pouquinho diferente. Tá? Aí nós vamos ver que na teoria de Brossett-Lowry, nem sempre você vai ter um determinado composto que você considera um ácido, ele vai ser ácido. E nem sempre um determinado composto que você considera uma base vai ser base. Depende dos reagentes que estão envolvidos. Quer ver se você quer um exemplo? Olha só. Aqui eu tenho amônia, beleza? E aqui eu tenho água. Lembra aquela reação que nós fizemos agora há pouco? Ali atrás, ó. Amônia e água. Então aqui eu tenho amônia e tenho água. Olha esse conceito aqui agora dentro do conceito da teoria protônica. Dentro do conceito de Brossett-Lowry. olha, aqui eu tenho a água, aqui eu tenho amônia, que é um composto. O que está acontecendo aqui, Zé? Ó, um H⁺ da água está sendo doado para amônia. Logo, qual que é o conceito que eu tenho de ácido? A ácido é todo composto que doa próton. H⁺. Se ele está doando próton, a água aqui funciona como ácido. Nossa, Zé, que doideira. Aqui em cima, diante do HCl, a água estava funcionando como uma base. Aqui embaixo, ela passa a funcionar então como o quê? Como ácido, meu caro. Sacou? Então ela agora é doadora, ela não é receptora. Quando a água funciona como receptora de próton, ela é uma base. Quando ela funciona como doadora de prótons, ela passa a ser um ácido. Nossa, Zé. E amônia, Zé? Amônia, ela está recebendo próton. Se ela está recebendo próton, ela é uma base. Então deixa eu entender. Então aqui vai, Zé, ácido e base. O que vai formar aqui? Recebeu um H⁺, formou aqui o cátion, o íon, NH4 mais um. Tá? Então aí você vai ter aqui o NH4 mais um. E liberou quem, Zé? Bom, se a água perdeu um H⁺, liberou uma hidroxila. Então deixa eu entender aqui. Duas coisas que você falou no composto acima aqui. todo ácido todo ácido ele forma uma base conjugada. Tá vendo aí? Que é hidroxila. E toda a base forma um ácido conjugado. É verdade isso, Zé? É, por quê? Olha pra cá. Quando o NH4 mais, que é o amônio, se ele perder um H⁺, se ele perder um H⁺, ele está doando um próton. Se ele está doando um próton, ele é um ácido conjugado. Conjugado a quem, Zé? Conjugado a base, que é a amônia. Tá? Ó, e essa base aqui, Zé? Bom, se ela receber um H⁺, ela torna-se uma base conjugada. Base conjugada a quem, Zé? A água. que é um ácido, nesse caso, é um ácido segundo a teoria protônica. Tá? Então, aqui, ó, você tem pra cada ácido que é representado pela água, você tem uma base conjugada e pra cada amônia que é a base, você tem um ácido conjugado. Então, aqui nós temos os hidrácidos. Ah, só pra citar aqui, alguns hidrácidos fortes, tá? Que é forte o HI, o HBR e o HCL, ácido iodítrico, ácido urolítrico e ácido clorídrico, que é forte pra rêmios também, né? Ô, Zé, mas e aí? E nesse caso aqui, amônia, que aqui agora há pouco, Zé, ó, nós acabamos de enxergar que amônia é uma base nessa reação com a água. Zé, aqui amônia, ela tá reagindo com a água também? Está. aliás, amônia, não está reagindo com a água aqui, está reagindo com o hidreto, o H-, que você falou lá no início da aula, tá? Quando o hidrogênio, ele ganha um elétron e fica com a configuração semelhante do gás novo. Olha o que tá acontecendo aqui, ó. Quando eu tenho amônia, o que que a amônia tá fazendo para o hidreto aqui, Zé? O que que ela tá fazendo? Bom, a amônia, ela vai doar um próton. Então, se ela vai doar um próton, todo composto que doa próton, segundo essa teoria, protônica, é um ácido. Então, a amônia aqui, no composto passado diante da água, ela tá funcionando como uma base, tá vendo? Total flex bicombustível, atua dos dois lados, tá vendo? Ó, então a amônia, nesse caso aqui, o que que tá acontecendo com ela? Como ela doa um próton pra esse H- aqui, ó, se ela doa, ela entra aqui nesse conceito protônico de ácido. E o hidreto, Zé, o H-, ele recebe um próton. Se ele recebe um próton, então nessa reação aqui ele é uma base. Ah, então que fera, Zé. Olha só os compostos que eles estão formando aqui, ó, NH2-, um ânion, e tá formando aqui o hidrogênio, o gás hidrogênio. Por quê? H com H dá H2. E aqui aconteceu o quê? Como ele perdeu um H aqui, ó, ele ficou então com H menos, NH2-1. Nossa, Zé, é fácil, hein? É fácil. Aí você analisa assim, todo ácido, tá, forma uma base conjugada, toda a base de Brownstant-Lowry forma um ácido conjugado. Tá certo? Então, Zé, agora ficou fácil. Então, isso aqui realmente, Zé, isso aqui é um ácido conjugado, como é que eu sei? Porque se ele doar um H dele aqui, ó, ele vai doar um H para o NH2-1, tá? Esse composto que está doando é um ácido, esse que está recebendo o H é uma base, ácido conjugado, a base, e esse aqui é uma base conjugada ao ácido. Nossa, então é facinho. Mas eu estou vendo ambiguidades, Zé, eu estou vendo essa característica dele inverter aí o pólo, tá? Então, nem sempre nessa teoria a amônia vai ser uma base, não, depende do quem está reagindo com ela. Ela pode agir, ela tem o caráter que a gente chama na química de caráter anfótero. Ela pode agir como ácido, mas ela pode agir também como a base. Corta dos dois lados, entende? Caráter não foda. Então, olha só, e nesse caso aqui, nossa, Zé, tem um ácido sulfúrico, o famoso ácido que nós estudamos, o H2SO4, na presença de H+, o que ele está formando aí? Está formando o HF, Zé. Mas o HF não é ácido florídrico, Zé? É na teoria de Arrhenius, mas nem sempre será ácido florídrico. Uh, Zé, mas que coisa. E eu, quando eu olhei, bati o olho, eu achei que nós tínhamos, então, dois ácidos, ácido sulfúrico e ácido florídrico. Então, na verdade, não são dois ácidos, Zé? Não. Olha só o conceito. Olha o que está acontecendo aqui. que o H2SO4, ele está doando um H+, para o HF. Se ele doa um H+, para o HF, então, meu caro, ele doa. Ele é o ácido. Tá? Agora, esse HF aqui, ele recebe o próton, ele recebe o H+. Se ele recebe o H+, ele funciona como base. Nossa, Zé, então, tem essa jogada. É, tem essa jogada. Você tem que ficar esperto. Tá? Porque, aparentemente, se fosse para você identificar numa questão, se fosse uma questão que envolvesse somente a teoria aquosa, ou a teoria de Arrhenits, você já bateria o olho e faria ali, tem dois ácidos, tem um ácido sulfúrico e tem um ácido florídrico. Mas, nesse caso aqui, na teoria moderna, aquilo que aparentemente é um ácido, nem sempre é um ácido. Tá? Nesse caso aqui, o HF funciona como base. da reação e não como ácido da reação. Tá? Então, dá uma olhadinha aqui o que vai acontecer. Ó, aí, Zé, olha o que acontece. Esse H2SO4 perdeu um H+, aqui, Zé. Perdeu. Tanto que ele formou aqui, ó, o sulfato ácido. Olha o que acontece, ó. Ele perdeu um H+, cadê? Falta um 2 aqui, né, Zé? Isso. Aí formou esse ânion aqui, HSO4 menos. Só que esse HSO4 menos, ele tem a capacidade de receber um H+, do H2F. Olha o que aconteceu com esse aqui, ó. Esse aqui era HF, Zé. Quando ele recebe um H+, ele torna-se H2F+. Então, ó, esse HSO4 menos aqui, ó, quando ele recebe um H+, ele recebe, ele se torna uma base, ele é receptor. Então, todo o ácido forma uma base conjugada. Não se esqueçam disso, tá? E da mesma forma, esse composto formado a partir da doação inicial aqui do H+, o H2F+, tá? Ele vai funcionar como o que, Zé? Ele que vai doar prótons, para a base conjugada. Então, se ele doa prótons, ele é um ácido conjugado. Ele é um ácido conjugado proveniente de quem, Zé? De uma base. Então, sempre a cinza? É. Então, o que eu tenho que guardar nisso tudo? Eu bati o olho no composto, a gente vai ver através dos exercícios, eu bati o olho no composto, esse composto, ele tem a capacidade de doar prótons. Se ele doa prótons, ele é um ácido de Brown-Saint-Lowry. Ele é um ácido proposto pela teoria protônica, ou prototônica, mas a gente usa protônica, tá? Ah, Zé, se ele tem a capacidade de receber um H+, recebe H+, ele é uma base. Base, segundo a teoria de Brown-Saint-Lowry. Então, isso é fácil, né, Zé? É, por isso que eu passei apenas um resuminho aqui no quadro, como se fosse um quadro mesmo, para vocês visualizarem. Zé, e Lewis? Tem alguma diferença? Tem. Uma pequena diferença. Então, qual seria essa pequena diferença, Zé? Quando a gente fala aqui de Lewis. Bom, Lewis, ele diz o seguinte, que base é todo composto que tem a prerrogativa e a capacidade de doar um par de elétrons. Não estamos falando agora de elétrons, de par de elétrons. E ele diz também que ácido é todo composto que apresenta a capacidade e a prerrogativa de receber um par de elétrons. Então, olha só, a base doa um par de elétrons. Beleza. Um ácido, ele recebe um par de elétrons. Isso. Agora, não é doar H+, e nem receber H+. Doar H+, e receber H+, conceito de Brownstead e Lowry. Agora, Lewis, na teoria moderna, ele fala que base é todo composto que doa um par de elétrons e ácido é todo composto que recebe um par de elétrons. Zé, vamos lembrar aqui da amônia? Qual a estrutura molecular da amônia? Bom, Zé, eu lembro que a amônia apresenta aqui uma angulação de 107 graus entre os hidrogênios. tá? Aí, se a gente fosse medir aqui, ó, a gente teria aqui 107 graus. E eu lembro também, Zé, que o nitrogênio, na verdade, ele tem 5 elétrons na última camada, que ele é do grupo 5A, portanto, ele tem 5 elétrons na última camada. E eu lembro que esse nitrogênio, quando ele forma um ânion nitreto, ele tem a capacidade de ganhar 3 elétrons para ficar com 8, que é a configuração de um gás novo. E eu me lembro também que, quando ele está diante de outro ânion, que não dá para ele fazer uma ligação iônica, tá? Como uma ligação, quando ele está diante de um cátion, ele compartilha, e ao compartilhar ele forma ligações covalentes. Então, o que que acontece aqui, se ele tem 5, ele pode compartilhar 3, aí ele forma 3 ligações aqui covalentes. Agora, presta atenção no detalhe, presta atenção no detalhe, tá? Ó, ele está compartilhando 3, sobraram aqui um par de elétrons. Ah, esse par de elétrons, lembro que caiu até na prova, na última prova que nós fizemos, ele também é responsável pela repulsão, né, Zé? Isso, além da questão da hibridização, você tem a repulsão do par de elétron, que é a teoria de repulsão na camada de valência, que esse par de elétron em cima que sobrou aqui, ele exerce uma certa repulsão e os ligantes, eles vão para baixo. Hum, beleza. Mas o que eu quero que você saiba aqui agora? Só estou revendo esses conceitos, que nós já vimos esses conceitos recentemente. Mas eu quero que você saiba aqui agora que se sobrar um par de elétron aqui, esse par de elétron ele vai ser o definidor, por isso que agora a teoria de Lewis vai depender muito daquilo que nós aprendemos sobre ligações covalentes, tá? Tanto a ligação covalente normal quanto a ligação covalente coordenada, também antigamente conhecida como dativa, ele vai ser fundamental, fundamental, para a gente estabelecer esses conceitos aqui de ligação covalente. Não esqueçam disso, tá? Então, quando sobra aqui, ah, sobrou um par de elétron. Bom, sobrou um par de elétron, tá? Quando ele doa esse par de elétron aqui, quer dizer que ele é uma base. E o composto que receber esse par de elétron doado, a gente vai chamar esse composto do que, Zé? Vai chamar de aça. Dá um exemplo para a gente aqui, Edilson. Vamos lá, então. Olha que legal. Aqui, por exemplo, tem amônia. Então, acabamos de ver aqui, Zé, que a amônia, ela tem 5 elétrons na última camada, só que aqui, ela estabeleceu três ligações com hidrogênio, ligações covalentes, sobraram aqui um par de elétrons, Zé. Então, dá uma olhadinha, amônia, o nitrogênio da amônia, sobrou um par de elétrons. Então, ela está doando esse par de elétrons para o H+, para o próton H+. Bom, como ela está doando esse par de elétrons para o próton H+, quem doa par de elétrons é o que, Zé? É base. Então, amônia, que nesse conceito de Lewis, é uma base. Ah, Zé, e esse H+,? Bom, o H+, está o que? Está recebendo esse par de elétrons. Nossa, se ele recebe o par de elétrons, tá? Ele é o que? Ele é um ácido de Lewis. Então, amônia é uma base de Lewis, porque ela está doando o par de elétrons. E o H+, é um ácido de Lewis. Por que, Zé? Porque ele está recebendo esse par de elétrons. Pois bem, aí vai formar qual composto aqui que a gente já viu lá atrás? vai formar, não é um composto, mas aqui vai formar um íon, um íon com carga positiva. Esse íon com carga positiva aqui a gente chama de amônio, tá? Então, amônia, NH3, recebe H+, ela se torna um NH4 mais um, se torna o amônio. Ah, Zé. Então, basicamente é isso. Quem doa o par de elétron é a base. Quem recebe o par de elétron é o ácido. É isso, Zé? É isso. Tem que saber isso? Tem que saber isso. Agora, veja só. Normalmente, quando a gente tem um composto em Lewis que é ácido, a gente chama esse composto de eletrófilo. Zé, o que que é? Eletrófilo. Eletrófilo, lembra de elétrons. Filo, no grego, significa amigo. Tem amizade. Amizade aqui vai além de amizade em si, vai de afinidade. Então, se eu tenho aqui um eletrófilo, é um composto que tem afinidade por elétrons. Ah, beleza, Zé. Então, é o composto que recebe elétrons aqui? É isso mesmo. Ele recebe elétrons, ele tem afinidade por elétrons, Então, ele é o que? O eletrófilo. E aqui, Zé? E a base? A base, Lewis, ele chama de nucleófilo. O que que é isso, Zé? Tem afinidade pelo núcleo. Por que afinidade pelo núcleo? Porque ela perde elétrons, no caso aqui, o nitrogênio perde elétrons da eletrosfera e fica com o maior número de prótons no núcleo. Então, sempre a base de Lewis, ele chama de nucleófilo e o ácido de Lewis, ele vai chamar sempre de eletrófilo. Mas isso é fácil, Zé? Isso é fácil. Afinidade por elétrons e afinidade pelo núcleo. Afinidade pelo núcleo é uma base, afinidade por elétrons é um ácido. Vamos dar um exemplo? Outro exemplo? Vamos. Vamos pegar aqui o HCl agora, aquele mesmo HCl que nós pegamos lá atrás e vamos colocar ele aqui diante da água. A água tem uma característica interessante. Lembra lá que a água apresenta o oxigênio, ele apresenta que é mais eletronegativo que os hidrogênios, ele apresenta seis elétrons na última camada. Isso, seis, seis. Seis elétrons na última camada. então se ele apresenta seis elétrons na última camada, o que vai acontecer aqui? Precisa de dois para ficar com oito. Como tanto o oxigênio nesse caso aqui, quanto o hidrogênio eles têm a característica de ganhar um elétron, então eles compartilham. Então aqui eles vão compartilhar quantas ligações covalentes? Duas, duas ligações. O problema é que a água ela não fica nessa forma simétrica, o oxigênio no meio e os dois ligantes de hidrogênio ficam na situação retinínea, como fica por exemplo o CO2. Não fica nessa situação linear. O que acontece? Acontece que ela faz isso aqui, ela entorta para baixo e aqui ela estabelece um ângulo de 104,5 graus, aproximadamente 105 graus de abertura. Por que, Zé? Primeira razão, nós vimos também nas aulas anteriores. Esse oxigênio da água ele é produto de hibridização, é um oxigênio hibridizado, certo? Então, além dele ser um oxigênio hibridizado, você tem fusão lá dos orbitais, você tem um outro problema. Você tem aqui na água sobraram, se ela tem seis elétrons, sobraram dois pares de elétrons, tá? Para o oxigênio. Pois bem, se sobraram dois pares de elétrons para o oxigênio, o que vai acontecer, Zé? Esse par de elétrons aqui, vai exercer uma repulsão e esse par de elétrons aqui vai exercer uma repulsão sobre esse outro ligante de hidrogênio. Então, ao exercer essa repulsão, teoria de repulsão da camada de valência, juntamente com a própria hibridização do oxigênio, então, os dois hidrogênios, eles formam, então, tá? Essa configuração química. Eles descem, tá certo? Em vez de ter, então, um ângulo aqui de 180 graus, eles passam a ter um ângulo, eles se aproximam, eles passam a ter um ângulo aqui de 104,5 graus. Bom, Zé, então, isso perfaz aqui, ó, uma geometria que nós chamamos geometria angular da água, né? Aqui você tem uma geometria piramidal, aqui eu tenho uma geometria angular. Ah, sobraram elétrons. Então, o que que acontece? Um par desse elétron aqui já é suficiente. Então, se eu pegar, por exemplo, olha só, o HCl e pegar diante da água, olha o que vai acontecer. Esse HCl aqui, ó, ele vai receber um par de elétrons do hidrogênio. Então, a água, através do oxigênio, ela está doando um par de elétrons. Se ela está doando um par de elétrons, ela é uma base. Nossa, é fácil isso, achei que isso aqui era difícil. Não é difícil. É muito fácil, muito medíocre. Então, se ela está doando um par de elétrons, ela é uma base. E se o HCl está recebendo, se ele recebe um par de elétrons, ele é um ácido, ácido de Lewis. Ah, então é facinho. É, é facinho. Então, olha só, se ele receber um par de elétrons, ele vai formar o hidrone, vai liberar, então, depois, o cloreto. Nossa, mas é fácil assim? É fácil assim. Aí, eu desenhei aqui a bandeira do Brasil para vocês. Por quê? Fica fácil você enxergar um detalhe. Olha só. Uma coisa bem simplesinha. Presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho, eu tenho Arrhenius, eu tenho Bronsted, e tenho aqui, ó, Lewis. Tá? Eu tenho os três conceitos. Qual que é a abrangência desses três conceitos? Zé? Então, aqui, ó, eu tenho um conceito mais limitado, que ele depende, tá? De um meio aquoso. Aqui eu tenho um conceito mais abrangente do que Arrhenius, que é o conceito de doação de prótons. Então, nesse conceito de doação de prótons, o que está acontecendo, Zé? Então, nesse conceito de doação de prótons, eu tenho um detalhe aqui, ó. Qual que é o detalhe, Zé? Então, ó, detalhe bem simples. Eu tenho um conceito que se expande ao Arrhenius, porque agora eu não tenho dissolução só diante de água. Eu tenho dissolução só diante de situações aquosas. Eu vou ter aqui dissolução diante de outras substâncias, tá? E Lewis é o conceito mais abrangente do que Browcet. Agora, o que eu posso dizer pra vocês? Eu posso dizer assim, todo ácido de Lewis é um ácido de Browcet e é um ácido de Arrhenius. Mas nem todo ácido de Browcet é um ácido de Lewis. Agora, todo ácido de Browcet normalmente é um ácido de Arrhenius. Tá? Agora, nem todo ácido de Arrhenius vai ser um ácido de Browcet e um ácido de Lewis. Por quê? Porque aqui você tem conceitos mais abrangentes e conceitos mais limitados. Tá? Você viu que, por exemplo, nem todo ácido de Arrhenius vai ser um ácido de Browcet. É verdade, Zé? É. Você viu que o HF aqui, ó, pra Browcet é uma base. Pra Arrhenius é um ácido. Tá? Então, o conceito mais abrangente dessas teorias modernas é a teoria de Lewis. Se eu tenho aqui, se o HCl ele é um ácido pra Lewis, ele também é um ácido pra Browcet nessas condições aqui, e vai ser um ácido também pra Arrhenius. Tá? Agora, nem todo ácido pra Browcet é um ácido pra Lewis. Todo ácido pra Browcet vai ser um ácido pra Arrhenius também. Tá? De acordo com a colocação que é estabelecido. Aí, ó, só um detalhe aqui pra gente aproveitar essa questão de Lewis aqui. Vamos fazer um exercicinho aqui, ó. Bem simplesinho. Ele diz assim, ó. A definição mais geral para ácidos e bases é a proposta por Lewis. Que engloba toda a parte verde da nossa bandeira. Vamos dizer assim. Tá? Aí ele diz assim, ácido é uma substância que aceita um par de elétrons e base é uma substância que doa um par de elétrons. então, ácido é uma substância que recebe o par de elétrons e base é a substância que recebe esse par de elétrons. Então, de acordo com essa definição e com a equação a seguir, identifique a proposição correta. Olha que legal aqui, ó. Aqui eu tenho tricloreto de alumínio. Tricloreto de alumínio se nós estivéssemos trabalhando aqui de acordo com a teoria de Arrhenius tricloreto de alumínio nada mais é do que um sal, né? Seria um sal onde eu tenho a ligação de um cátion com o ânion. Mas aqui ele não está te pedindo você quer aquelas pegadinhas boas de prova? Ele não está te pedindo em função do conceito de Arrhenius ele está te pedindo em função do conceito de Lewis e te deu aqui já no enunciado o conceito de Lewis, tá? Então qual que é o conceito de Lewis? Então o conceito de Lewis que base a substância doadora de um par de elétrons e que ácido é a substância que recebe ou receptora de um par de elétrons. Então ficou fácil. Eu peguei aqui o tricloreto de alumínio e peguei outro composto aqui que é a trimetil lamina. No ano que vem a gente vai estudar muita química orgânica. Aliás, comigo o ano que vem vocês passarão o ano todo vendo química orgânica que é uma matéria nova que vocês não viram ainda que a gente vai é a química do carbono, tá? A gente vai estudar aprofundar bastante em grande parte do ano que vem química orgânica do ano todo é chegar na parte de isomerique também a parte de orgânica nós vamos estudar os compostos orgânicos as nomenclaturas as funções o que é um alcano o que é um alceno o que é um alcino o que é um alcadieno a gente vai ver várias coisas. Mas vamos voltar para o exercício aqui, ó. Presta atenção. No exercício o exercício vestibular olha que legal esse composto a trimetilamina ou trimetilamina tanto faz você está vendo aqui, ó que ela está doando um par de elétrons se ela está doando um par de elétrons então ela é uma base Zé porque base segundo Lewis é o composto que doa o par de elétrons isso então ela está doando o par de elétrons ó já o cloreto de alumínio ou o tricloreto de alumínio é um composto que está recebendo um par de elétrons ó então se ele está recebendo um par de elétrons é quem recebe quem aceita um par de elétrons quem é a substância receptora é um ácido então segundo Lewis aqui eu tenho o tricloreto de alumínio é um ácido e o trimetilamina é uma base então vamos dar uma olhadinha aqui pra gente estabelecer aqui vamos lá letra A ele diz assim ó a trimetilamina é um ácido de Lewis não se ela doa ela é uma base de Lewis e não um ácido de Lewis beleza aí diz assim o tricloreto de alumínio é o doador de elétrons é o doador de par de elétrons ele não é doador de par de elétrons ele é o receptor de par de elétrons ele recebe não tá doando ele tá recebendo aqui qualquer um enxerga isso né porque você tá vendo aqui pela indicação da seta já dá pra você ver perfeitamente isso aí diz assim a trimetilamina é o doador do par de elétrons é verdade isso? ó trimetilamina é que doa o par de elétrons beleza aí diz assim o tricloreto de alumínio não participa da reação claro que participa esse composto que é formado aqui ó tá ele é a fusão desses dois compostos então óbvio que ele participa da reação ó o composto não é uma reação ácido-base de Lewis claro que é uma reação ácido-base de Lewis porque a trimetilamina está doando o par de elétrons e o tricloreto de alumínio está recebendo o par de elétrons portanto o tricloreto de alumínio é um ácido de Lewis e a trimetilamina é uma base de Lewis então eu marcaria o que Zé? eu marcaria a letra C sem a menor dúvida sem nenhum constrangimento tá por quê? porque a trimetilamina é o doador desse par de elétrons nossa Zé então isso é facinho né? é é facinho aí só pra reforçar aí tá e usando agora saindo do quadro e usando a postila de vocês tá aí ó teoria de Browse de Lowry tá que é a teoria que nós chamamos de teoria protônica ah Zé quando que foi essa teoria aí? 1923 certo? então só pra reforçar então segundo essa teoria ácido é toda substância química tá que doa próton H mais tá certo? essa substância pode ser uma molécula ou pode ser um íon não interessa mas toda substância química que doa próton H mais é um ácido e toda substância química que recebe tá o H mais é uma base tá então base recebe ácido doa e outra coisa que a gente não pode esquecer todo ácido vai formar uma base conjugada tá então todo ácido ó ele vai formar uma base conjugada e toda base forma um ácido conjugado tá mesma coisa aqui ó que nós vimos lá também ó todo ácido forma uma base conjugada e toda base que recebe forma um ácido conjugado tá então é fácil né Zé? é é fácil tranquilo então vamos dar uma olhadinha aqui porque a gente chama de par conjugado tá esse par conjugado aqui que a gente vai ver nos exercícios também ele vai sempre ter estabelecer essa diferença aí por causa do próton tá então por exemplo aqui eu tenho um ácido que é a água reagindo com a amônia que é a base por que que ela é mesmo ácido Zé? porque ela doa H mais por que que ela é base mesmo? porque ela está recebendo H mais teoria protônica Brownfield-Lowry tá ah então Zé deixa eu ver aqui ó esse ácido 1 quando ele perde o H mais ele forma aqui ó OH menos ah então esse OH menos aqui que ele tá liberando Zé é uma hidroxila né é como se fosse uma oxidrila então esse ácido quando ele perde o H mais ele forma um OH menos e esse OH menos ele passa a ser um receptor de prótons se ele passa a ser um receptor de próton H mais ele passa a ser uma base conjugada a 1 que é derivada do ácido 1 e aqui Zé aqui eu tenho uma base vou chamar de base 2 aqui tá essa base 2 aqui ao receber um próton H mais ela vai formar então um ácido conjugado 2 ah Zé tá formando um ácido conjugado 2 2 aqui porque é derivado tá se ele forma um ácido conjugado 2 por que que ele é ácido Zé a base forma um ácido porque quando ela forma esse composto aqui com H4 mais 1 esse H4 mais 1 ele passa a ser o doador de prótons ah se ele doa ele é um ácido aí Zé eu posso fazer aqui os pares conjugados não posso? posso eu posso pegar por exemplo aqui eu vou fazer um parzinho ó o ácido 1 estabelece um par com a base conjugada a 1 então quem que é o ácido 1? o ácido 1 é a água e a base dele derivada da água derivada tá é o OH menos que é hidroxilo então aqui o par conjugado é entre o ácido e a base conjugada hum aí eu posso pegar também fazer outro parzinho Zé posso posso pegar o par 2 tá que é a base 2 conjugada com o ácido conjugado 2 ah quem que é o quem que é a base 2 é? é a amônia quem que é o ácido conjugado 2? é o íon amônio ah então eu posso estabelecer os dois pode simples assim nossa mas eu achei que isso era difícil não é né Zé? não medíocre tem nada de difícil tá aqui tudo é medíocre então só reforçando aí agora usando a postil de vocês aí pra você não ter nenhum conflito eventualmente na hora de você estudar lógico que depois eu passo pra vocês também esse material aqui tá pra vocês eu passo aí no no grupo de vocês então olha só aqui ó então aqui mesma coisa que a gente viu lá em cima aí dá uma olhadinha pra cá aqui eu tenho o ácido 1 então todo o ácido vai formar então o que? uma base conjugada 1 toda a base que recebe forma um ácido conjugado 2 aí se eu fosse pegar aqui ó quem que é o parzinho que eu tenho aqui ó eu pegaria o HCl com o Cl menos e eu pegaria o outro par a base com o ácido conjugado 2 a água e o hidrônio tá que seria o outro par então isso aqui é muito fácil é fácil mesmo então primeira coisa observações aqui ó quanto mais forte um ácido mais fraca a sua base conjugada quanto mais forte uma base mais fraco o seu ácido conjugado então você tem em termos de força tá de acidez você tem uma razão que nós vamos chamar aqui de razão inversamente proporcional quanto mais forte mais fraco quanto mais fraco mais forte beleza? então vamos lá as reações de protólise ou seja transferência de prótons H+, favorece a produção de um ácido mais fraco e de uma base mais fraca então a protólise a quebra tá na presença de prótons então toda vez que isso acontece você tem então uma propensão de formar um ácido mais fraco e uma base mais fraca aí você tem aqui você vai ter esse ainda por tiro de vocês então a tabela aqui que você dá pra você entender aqui ó o que que é ácido forte e o que que é base forte de Lewis ou seja do fraco pro forte e da base fraca pra forte tá aí já está aqui já na tabelinha de acordo com a força correspondente e de acordo aqui também com os pares né conjugados aí você tem aqui por exemplo ó ah eu tenho aqui o ácido perclórico esse ácido perclórico ele forma um ácido forte tá de Brownstead e Lowry qual que é a base dele derivada Zé a base derivada dele é o ânion perclorato que na verdade pra Brownstead e Lowry não é ânion isso aqui é uma base então o ácido forte forma uma base fraca ah então olha só que legal o ácido perclórico é mais forte do que o ácido sulfúrico pra ele olha só nesse conceito aí ó esse ácido sulfúrico dele vai formar uma base também fraca tá que é o o sulfato ácido tá é o ânion que a gente chama de sulfato ácido aqui o ácido clorídrico Zé também é um ácido relativamente forte que forma o ânion cloreto que é uma base fraca tá vendo o hidrônio é forte que forma uma base fraca que é a água já que esse ânion funcionando agora como sulfato ácido ele funcionando como ácido ele forma uma base aqui ó que é o sulfato agora olha o HF aqui ó quando o HF funciona como ácido ele libera o floreto que funciona como base tá esse composto aqui ó quando ele funciona como ácido ele libera esse outro composto aqui que funciona como base então esse composto aqui dupla O tem dois O é um éter né então aqui você vai dizer dupla O OH não esse composto aqui é o vinagre tá é o ácido etanoico o vinagre então olha só aqui ó aqui eu tenho o H2S ácido sulfúrico aí vai diminuindo a força do ácido e vai aumentando a força da base tá vendo ó vai diminuindo a força do ácido vai aumentando a força da base conjugada e assim vai ó ah então Zé eu tô vendo que a água também ela tem esse caráter anfótero mesmo né aqui a água ela tá como base aqui ela tá como ácido sim ela tem esse caráter anfótero tá então aqui ó o HS menos já é um ácido muito fraco em contrapartida a base conjugada dele que é o sulfeto tá é extremamente forte ah Zé eu tenho que saber essa lista não tem e se precisar da lista é dada na prova tá você precisa saber aqui é só pra mostrar a relação inversamente proporcional entre um ácido forte e uma base fraca bom aí nós vamos ter aqui uma expressãozinha que a gente chama de anfiprótica ou anfótera né que é uma expressãozinha bem simples principalmente a segunda anfótera anfótera é quando o composto é total flex ambíguo tá ora ele age como ácido ora ele age como base ora ele age como receptor de prótons que é o primeiro caso aqui ó ele tá recebendo prótons então aqui nessa teoria protônica ele passa a ser uma base e ora ele age como ácido que a gente viu lá no início da aula quando ele age como ácido tá ele passa a ser então um ácido então o mesmo composto a mesma água que pode ser uma base pode ser um ácido o que que determina determina o reagente o tipo de reagente que ela está diante dele se ela tá diante de um ácido clorídico por exemplo ela é uma base se ela tá diante da amônia a água ela passa a exercer a função de ácido tá então esse caráter de funcionar com ambiguidade você pode chamar tanto de anfiprótica ou anfótera segundo nome é mais comum tá então é uma característica aí de ser anfótera da água então você tem alguns ânions aqui que funcionam com esse caráter anfótero então aqui os ânions ó tá exceto a hidroxila que é sempre base pra Brown City Largo então esses ânions aqui com exceção da oxidrila ou da hidroxila que é a mesma coisa já no caso da teoria de Lewis teoria eletrônica de 1923 interessante que Brossett Loring também foi próximo foi tudo junto em 1923 olha só o que ele propôs então como nós vimos lá então o ácido é capaz de receber par de elétron base é capaz de doer o par de elétron então aqui você tem ó quem que vai receber o par de elétron é o H+, então aqui você tem o ácido de Lewis a base tá doando ou a amônia tá doando ela é uma base de Lewis aí você vai ter a formação aqui do amônio tá o cátion amônio que nesse caso aqui a gente vai chamar de complexo coordenado aí você vai ter aqui ó os ácidos de Lewis são também chamados que eu falei pra vocês lá atrás de eletrófilos aí nós temos alguns elementos aqui interessantes são conhecidos como ácidos de Lewis por exemplo o trigloreto de alumínio tá você vai ter aqui um outro também que é bastante interessante o trifloreto de boro o H+, o Cl+, o ferro 2 etc e tal são ácidos de Lewis aí bastante comuns e as bases de Lewis também são chamadas de eu falei pra vocês nucleófilas aí você tem algumas aí água amônia tá a hidroxila olha o cianeto aqui ó olha o cianeto aqui ó cianeto cloreto todos são bases de Lewis então olha só aqui um resumo aqui das três teorias achei legal isso na apostila aí ó esse resuminho que você tem aí que é bom pra você guardar ó segundo a teoria de Arrhenes o ácido é aquele composto que libera H+, em água e a base é aquele composto que libera hidroxila em água segundo a teoria protônica ou a teoria de Brostet de Lahrer ó o ácido é aquele composto que é doador de H+, e a base é aquele composto que é receptor de H+, e segundo a teoria de Lewis é o resumindo que nós falamos ao longo da aula ó o ácido é aquele composto que tem a capacidade de aprerrogativo de receber um par de elétrons tá então ele vai receber par de elétrons já a base é o composto que é doadora de par de elétrons então aqui ela receptor de par de elétrons doador de par de elétrons ah Zé esse quadrinho eu tenho que guardar? tem porque se você guardar esse quadrinho aqui basicamente você guarda o princípio fundamental daquilo que foi ensinado na aula de hoje agora aquilo que eu falei pra vocês lá da bandeira do Brasil olha lá estendendo aqui o conceito da bandeira do Brasil todo ácido de Arrhenius é sempre um ácido de Bronsted Lowry e ácido de Lewis tá porque aí você tem um conceito mais amplo então todo ácido de Arrhenius também é um ácido de Bronsted Lowry e ácido de Lewis aí vai dizer assim que é o caso do HCL que serve para os três todo ácido de Bronsted Lowry é sempre ácido de Lewis mas nem sempre ácido de Arrhenius tá vendo? por isso que ele tá dentro tá mais próximo de Lewis lá na bandeirinha lembra da bandeirinha um ácido de Lewis nem sempre é ácido de Bronsted Lowry ou ácido de Arrhenius tá aí por exemplo ele te dá lá o exemplo do tricloreto de alumínio tá um tricloreto de alumínio ele é um ácido de Lewis mas é um ácido exclusivo de Lewis agora não quer dizer que ele seja um ácido de Bronsted e Lowry tá então tá aí ó o esqueminha tipo uma bandeira ó sempre um ácido e uma base de Arrhenius é um ácido e base de Bronsted Lowry que é um ácido e base de Lewis agora ácido e base de Lewis nem sempre é um ácido e base de Arrhenius que nem sempre é um ácido e base de Bronsted Lowry tá aí você estabelece aquela relaçãozinha que a gente fez pra vocês que é tranquilo agora a gente vai estabelecer aqui alguns exercícios e a partir desses exercícios nós vamos ver aqui isso aqui eu acho que eu não tenho na de vocês deixa eu ver aqui não tem sim olha só aí vai dizer assim ó de acordo com um dos conceitos de ácidos e bases analise as seguintes afirmativas ele vai te dar algumas afirmativas aí ele vai dizer assim primeiro ó ele vai dizer assim primeiro ó o ácido de Arrhenius é qualquer substância que em meio aquoso recebe prótons o ácido de Arrhenius é qualquer substância que em meio aquoso recebe prótons o ácido de Arrhenius é qualquer substância que em meio aquoso ela libera prótons aí vai dizer assim ó base de Arrhenius é qualquer substância que em água libera partícula negativa exclusivamente o íon hidroxila então olha só base de Arrhenius é qualquer substância que libera uma partícula negativa a gente vai chamar essa partícula negativa exclusivamente tá essa partícula no caso da base aqui de hidroxila ou oxidrila beleza então essa é aquilo que nós chamamos de base de Arrhenius tá tão simples assim aí vai dizer assim ó a verdadeira 2 qualquer espécie química que em uma reação ceder prótons será denominada ácido de Brousset Lowry beleza né a substância que libera H mais é ácido substância que recebe H mais é base qualquer espécie química em uma reação qualquer espécie química que em uma reação receber prótons será denominada base de Brousset Lowry beleza base de Brousset Lowry aí vai dizer assim base de Lewis é toda substância química receptora de par de elétron não base de Lewis é toda substância química doadora de par de elétrons portanto se ela é doadora de par de elétrons é falsa então tanto a primeira quanto a última são falsas quem que seriam verdadeiros aqui ó 2 3 e 4 tá simples assim agora vamos dar uma olhadinha aqui vamos dar uma olhadinha aqui nesse outro exercício o que que eu tenho aqui aí vai dizer assim ó as várias substâncias conhecidas na atualidade são possuidoras de muitas propriedades que podem ser divididas em três grupos a saber gerais específicas e funcionais na tentativa de classificar os diferentes materiais existentes nas funções astros e bases várias teorias foram sendo propostas como a de Arrhenius a de Browns de Lowry e a de Lewis para as equações A e B a seguir aí você vai ter aqui as equações A e B equação A equação B analise as seguintes proposições ele diz assim ó ambas são de redox e a água na equação A é base de Arrhenius vamos dar uma olhadinha aqui o que que está acontecendo com a água tá então olha só para Arrhenius eu tenho aqui ó um ácido na presença de água tá produzindo aqui ó o íon hidrônio e tá liberando aqui ó o íon bicarbonato então presta atenção é Zé essa água aqui ó para Arrhenius ela funciona como uma base né ela funciona como um composto mais alcalino mas ela não é bem uma base tá por que que ela não é uma base porque ela funciona aqui como meio iônico para Arrhenius base é todo composto que termina em hidroxila então aqui não termina em hidroxila não vou considerar como base para Arrhenius então aqui já começa aqui com um problema com relação é a óxido redução aí é só você comparar aqui ó carbono de cá com esse carbono de cá o NOX mas eu acho que vocês não aprenderam NOX ainda já aprenderam NOX não precisa nem fazer aqui a gente já mata aqui porque a água aqui tá é um composto com pH neutro então ela não não é ácido nem base para Arrhenius né a água é um solvente que favorece a reação química aí diz assim ó somente na equação A há um ácido de Arrhenius vamos dar uma olhadinha aqui o H2CO3 é o ácido carbônico diante da água liberou aqui o íon hidrônio e liberou o íon bicarbonato então de fato somente nessa reação A aqui ó você vai ter então o ácido diarrhenio que é o ácido carbônico tá o Zé então isso aqui tá verdadeiro constituem pares conjugados água e H3O+, vamos ver aqui ó a água ela recebe o próton né então a água é uma base de Brown-Cintillowry então a água ela vai então fazer par conjugado com o H3O+, o H3O+, é um ácido conjugado e por consequência aqui eu tenho então ele coloca aqui ó água água e H3O+, da equação A e da equação B ele coloca ácido carbônico com CO2 não ele mistura as duas equações ó na equação B o par conjugado é o carbonato com HCO3-1 ó então é esse com esse que é o par conjugado aqui ele pegou o ácido carbônico da equação A e misturou com carbonato então esse aqui tá errado questão 3 aqui ó aqui tá errado tá o íon de carbonato tá aqui ó o íon de carbonato é base de Brown-Cintillowry na equação A então o íon de carbonato tá perguntando se ele é base de Brown-Cintillowry levando em consideração que o ácido carbônico é o doador de prótons aqui nessa equação então ó a base conjugada dele é o íon de carbonato então tá correto aí vai dizer assim ó na equação A o equilíbrio está deslocado para a esquerda enquanto que em B encontra-se deslocado para a direita então ó o equilíbrio dessa equação ele tá deslocado para a esquerda que é aqui ó se reagindo esses dois compostos vai formar um ácido vai liberar água então o equilíbrio para a esquerda enquanto que B está deslocado para a direita então se reagindo esses dois compostos vai formar amônia e íons bicarbonato tá correto isso aqui tá aí ele vai dizer para vocês assim ó de acordo com seus conhecimentos ele te dá aqui as constantes de equilíbrio mas isso aqui a gente vai aprender constante K do ácido constante do ácido etc e tal isso aqui vocês não aprenderam ainda a gente vai aprender só em eletroquímica em termoquímica lá no segundo ano segundo e terceiro ano aí vai dizer assim de acordo com seus conhecimentos se está correto o que se afirma então o que está errado que a gente viu no 1 e no 3 os demais estão corretos 2, 4 e 5 2, 4 e 5 aí seria aqui ó letra D que é o correto aí vamos fazer mais esse exercício aqui alguns exercícios vamos fazer mais esse exercício aqui dos mares tá que os mares que absorvem grande quantidade de carbono vamos fazer esse exercício aqui ele diz assim ó mares absorvem grande parte do CO2 concentrado na atmosfera tornando-se mais ácidos e quentes segundo cientistas a Royal o Royal Society o Reino Unido começou um estudo para medir os níveis de acidez dos oceanos sobre a influência do aumento da concentração de dióxido de carbono o CO2 concentrado na atmosfera é responsável pelo efeito de estufa na água elevando a acidez o gás interfere na vida de corais e de seres dotados de concha assim como diminui a reprodução do plâncton comprometendo a cadeia alimentar de animais marinhos ao dissolver o CO2 em água estabelecem-se os equilíbrios químicos apresentados a seguir então você tem aí ó CO2 e água dando origem ao CO2 você tem CO2 e água dando origem na equação 2 ao ácido carbônico e você vai ter aí o CO2 CO2 e água e o ácido carbônico dando origem ao H3O mais e os íons bicarbonato e na equação 4 a água mais o íon bicarbonato dando origem ao hidrônio mais o carbonato ele vai dizer assim nesse conjunto de equações entre as espécies que funcionam como bases ou bases conjugadas de Broward estão vamos analisar aqui ó as espécies que funcionam como base conjugada primeiro será que água e CO2 formam base conjugada então aqui eu tenho água aqui eu tenho CO2 então presta atenção aqui ó CO2 com água na verdade da ácido carbônico tá então aqui tá faltando o ácido carbônico que seria a base conjugada da água e não o próprio CO2 então aqui não dá na letra na primeira na letra B ó letra B eu tenho CO2 mais água formando aqui ó o ácido carbônico então aqui eu tenho ó um ácido um ácido e aqui eu tenho a água então essa água tem caráter ácido e aqui eu tenho o íon bicarbonato que vai ser liberado a partir dessa água tá então essa água aqui ó ela vai doar prótons então ela tem caráter ácido e o íon bicarbonato vai ter caráter então alcalino beleza vamos ver aqui então e nessa e nessa terceira aqui ó aqui mesma coisa ó eu tenho a água e tenho H2 CO3 então o que que tá acontecendo aqui ó essa essa água tá funciona como bases ou bases conjugadas de bróxido tá ó esse H2CO3 ele está doando um próton pra água e tá ficando H3O mais então se ele doa um próton pra água esse composto é o ácido e esse composto aqui ó que tá recebendo o próton é uma base se esse aqui é a base esse aqui é o ácido conjugado tá e se essa aqui é a base se esse aqui é o ácido esse aqui é a base conjugada então essa é a base e essa é a base conjugada aí nós achamos esse aqui de novo ó letra B tá agora aqui já não dá ó aqui a água tá doando um próton não aqui o H esse aqui é o ácido que tá fornecendo pra água isso aqui é uma base e o carbonato aqui ó é uma outra base aqui eu não tenho água e carbonato não tem então a única opção que eu tenho aqui ó é a letra B de bola mesmo que ele tá pedindo aqui funciona como base ou bases conjugadas de brósset então é a água tá e o íon bicarbonato a água como base e o bicarbonato como base conjugada derivado do ácido carbônico e pra gente fechar vamos ver aqui ó amônia é um gás incolor e de cheiro irritante que quando introduzido na água origina uma solução denominada amoníaco é utilizada na fabricação de produtos de limpeza doméstica quando dissolvida em água a amônia sofre ionização que pode ser representada pela equação seguinte aí ó amônia mais água da origem aí é ao ânion amônio mais hidroxilo sobre a equação dada são feitas as proposições a seguir então vamos lá quais são aí as proposições a seguir então ele vai dizer assim ó amônia é base nas teorias de Arrhenius é é base nas teorias amônia é base nas teorias de Arrhenius Browcet e Lewis então vamos lá aqui ó na teoria de Lewis ela tem aqui um par de elétron ela doa par de elétron então ela é base na teoria de Browcet o que que tá acontecendo aqui ó a água aqui ó ela está perdendo um H mais pra amônia formar um amônio então também ela é ela é base e na teoria de Arrhenius ela tá na presença de água liberando hidroxilo então é base também a número um aqui está correta água amônia e hidroxila são nucleófilos nucleófilos nós vimos que tem que ser os compostos exclusivamente que são que tem a característica de base aqui a água tá é a água aqui ela está sofrendo ou está exercendo a função de ácido então olha só então a água aqui está exercendo a função de ácido então a água aqui não é nucleófilo ela é trófilo NH4 mais é ácido da base conjugada amônia então vamos lá aqui ó NH4 mais é ácido conjugado da base conjugada vou pegar aqui ó ela é ácido conjugado da base amônia então NH4 mais é ácido da base conjugada amônia então vamos pegar aqui ó o amônio nesse caso aqui ó como ele recebe H mais ele é o que? se ele recebe H mais ele é uma base a base dá origem a um ácido conjugado quem que é o ácido conjugado NH4 mais um então amônia é a base e o NH4 mais um é o ácido tá então NH4 é o ácido da base conjugada amônia não na verdade é o NH4 é o ácido conjugado da base amônia faltou só uma palavrinha aqui ó NH4 mais é o ácido conjugado da base tira a palavra conjugada aqui ó amônia tá um detalhezinho pegadinho que tá errado a hidroxila é a base conjugada do ácido da água então aqui eu tenho a água ó ela perdeu um H mais e se tornou hidroxila então aqui é o ácido que ele doou teoria protônica durou H mais e tornou-se então em hidroxila então aqui é o ácido e aqui é a base conjugada então tá certo do ácido conjugado da água aí diz assim que água e amônio são eletrófilos pra eles serem eletrófilos eles tem que ter caráter ácido então vamos lá então aqui ó a base aqui ó ela vai então que doa elétrico segundo o Lewis a base ela vai formar um ácido conjugado então é um ácido esse NH4 é um ácido tá e o OH menos aqui como é que funciona esse OH menos aqui Zé só se olhar aqui ó aqui eu tenho então ó eu tenho o H menos não eu tenho a água agora se a água a água é o que? a água é um ácido aqui não é? que vai formar uma base conjugada então essa água aqui ó é um ácido se é ácido tem caráter ácido tanto a água quanto o amônio eles são eletrófilos se tivessem caráter básico seriam neutrófilos tá então aqui a água tem caráter é ácido e não básico então por isso que não é neutrófilo aqui na doze então fica um essas duas aqui estão erradas quatro e cinco então daria aqui letra D bom aí tem mais alguns exercícios aqui ó vocês podem aí fazer em casa é bem fácil tranquilo eu já vou passar pra vocês a teoriazinha dessa aula aqui ó aí a gente vai terminando também essa acho que é a aula 14 de vocês aí né no caderno de vocês que fala sobre as teorias aí dos ácidos e das bases alguma pergunta pessoal vamos lembrar aqui do nosso famoso Chadwick Boseman que morreu na sexta-feira né tem um episódio até legal que eu na época que tava passando Pantera Negra aqui no cinema eu não acabei que não vi o filme e perdi perdi de bobeira perdi tava passando aqui ao Fentos aí o pessoal tava falando muito do filme muito do filme tava naquela época eu fui até Pouso Alegre lá ainda tava ainda pesquisei aqui na região qual cinema lá eu fui ainda na época tava no shopping de Pouso Alegre ainda tava em cartaz por ser cinéfilo como sou saí daqui de Alfinas fui a Pouso Alegre pra assistir Pantera Negra foi uma grande perda aí tá no cenário artístico nosso famoso Chadwick Boseman o ator de Pantera Negra que faleceu com câncer no estágio 4 aos 43 anos de idade apenas né pessoal alguma pergunta alguma coisa aí beleza então Zé oi pode falar feliz aniversário atrasado tudo de bom ah obrigado Beatriz completei 47 é feliz aniversário obrigado agradeço meninas e na semana que vem obrigado pessoal aí Fábio Lavínia todo mundo aí mandando aí o feliz o happy birthday valeu pessoal semana que vem Emily pessoal todos mandando aí os Rafael agradeço pessoal bom não fãs bem o Obrigado.